Olá galera aqui com mais vídeo de Batman Aquanite, hoje eu vou fazer um desafio que não posso tomar dano no Batman Aquanite, tipo eu vou vir aqui ó, peraí ó, tipo eu vou ter que matar um sempre os inimigos, mas eu não posso tomar dano, quer ver, calma aí, ó, eu vou ter que usar um, fazendo desafios, desafios de RA, só que com, claro, com, com, as alturas, beleza? então, vai ser alguma coisa eu vou escolher o traz aqui pra vocês vão lá, ó, tem aqui ó, b рес livro, b,8,4, v,3, é essa aí, beleza? agora vamos escolher um, muito legal aqui ó e isso aqui fica legal Não sei, eu vou usar essa aqui mesmo Eu vou usar essa aqui, que eu to esse, tá? Então eu vou lá, eu não posso falar dentro, por isso, né? Vamos lá então, vamos jogar com a noturna, vamos ver o que vai dar Oh, beleza, não, 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 não meu deus nossa senhora só da do vídeo acaba em meu deus não não quase 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 meu deus Nossa, tô fácil Pronto, beleza, bota aqui, cara Ai, quase Nossa Não tô me dando, não tô me dando Então, de novo, deve ter mais Nossa Ganhamos, então Final Nossa, não tô me dando Beleza Caralho Vou ver outro, vou fazer outro, calma ai Ô louco, não tô me dando Olha, vamos ver esse aqui, ó Vamos fazer esse aqui, né Esse aqui é outro, beleza Calma ai Vamos lá De novo daí Agora foi eu, só Nossa Nível Nível Quase Não tô me dando Ah, não tô me dando Ah, fi